E ontem caiu uma chuvinha na nossa capital, não é verdade? Foi uma maravilha esses chuviscos isolados e uma melhoria nas condições de umidade do ar até amanhã. Essa é a previsão, terça-feira, viu? Estão dentro das previsões meteorológicas. Mas os detalhes, quem tem pra gente é o nosso Rony Oliveira, que volta ao vivo aqui dentro do Piauí no Ar. Oi, Rony, quais os detalhes desses chuviscos? Realmente a gente conseguiu observar até pelos stories, pelas redes sociais dos terezinenses. Não pode chover que a gente faz uma festa, né, Rony? Isso vai perdurar? Quais as informações? É com você. Oi, Três, bom dia mais uma vez. Exatamente, né, parece que chove primeiro lá no Instagram. A gente chove, a gente tira aquela fotinha, posta, né, comemorando esse momento que é tão especial. Exatamente, ontem a gente foi pego de surpresa, né, como eu falei lá no outro ao vivo, no comecinho do programa. E não foi só aqui em Teresina, não. No final de semana também foi registrada chuva aí em alguns outros municípios, inclusive em municípios que teve mais chuva do que Teresina. Vamos entender um pouquinho sobre isso agora? A gente vai conversar com a Sara Cardoso, climatologista. Sara, nesses últimos dias essa chuvinha, né, chegou aí de forma inesperada. Qual foi o lugar aqui do Piauí onde mais teve esse registro de chuva? Bom dia a todos e todas. Na verdade, na sexta-feira nós já havíamos previsto essa chuva, né, nós estamos divulgando esses dados nos nossos sites oficiais e no Instagram oficial da SEMAR. Mas vamos lá, para Caraúbas do Piauí a gente observou aí acumulados de 40,9 milímetros, São João da Fronteira 25, Caxingó 24, o que é que isso mostra? Que os maiores acumulados ficaram mesmo na faixa norte. E Teresina, a gente observou chuva tanto no sábado quanto no domingo. Sábado à noite, no povoado de Santa Tereza, a gente observou aí uma chuva até expressiva, que até escorreu água, né, como a população diz. E ontem, no domingo, nós observamos aí também chuvas. Aqui na Zona Leste, principalmente, foi o ponto que mais houve acumulados. Então, os acumulados mesmo assim ficaram bem baixos. Ficaram em torno dos 4 milímetros. Chuveu também no Sudeste Piauiense. Chuveu aí acumulados que ficaram em torno dos 10 milímetros ali na região de Picos. Paulistana também houve a ocorrência desses chuviscos. Por que que aconteceu, né, que você perguntou? O que que aconteceu? Três fatores corroboraram para que essas chuvas ocorressem. O primeiro deles são os DOLs, Distúrbios Ondulatórios de Leste, que é um sistema que promove chuva na porção leste do Nordeste. Nós temos ainda o aquecimento das águas do Atlântico, né, e o que trouxe para dentro do nosso território é essa umidade, que é a alta subtropical do Atlântico Sul. Ele altera a velocidade dos ventos, por isso que a gente viu também, percebeu ventos. Então, esses ventos alterados trouxeram essa umidade para dentro do nosso território, o que terminou como resposta nesses chuviscos. Então, deve seguir com chuvas pelos próximos dias também? O que é que a gente deve esperar? Bom, essas condições de muita nuvem, chuviscos isolados, eles devem ocorrer até terça-feira. Repito mais uma vez, que os maiores acumulados vão ficar na faixa norte. Chuviscos isolados, quando a gente fala isolada, tem um município como um todo, mas pode chover em uma porçãozinha e nas demais não. Então, é esse tipo de configuração que a gente vai ver. Outra coisa que está ocorrendo, que as pessoas pensam que é anormal, mas que é super normal para a época, são as baixas temperaturas. Em corrente do Piauí, já tivemos dois episódios com 13 graus, na madrugada e início da manhã. E nós estamos observando que as temperaturas mínimas estão ficando entre 14 e 17 graus, especialmente nos municípios do sudoeste e sudeste. É uma tendência que vai se estender até a primeira quinzena de agosto. Tal como os ventos alterados, também a gente vai ver até mais ou menos a primeira quinzena de agosto. Com esse chuvisco, a gente observou ontem que a umidade subiu um pouco. Estava a umidade extrema na faixa dos 20%, mas agora está aí na faixa dos 35%. Subiu, mas nem tanto. Mas deu uma amenizada, sim, nas temperaturas. A gente viu aí as temperaturas em áreas que estavam em torno de 36,5. Nesses dois dias ficou aí em torno dos 34 graus, as máximas. Então, deu uma amenizada nas temperaturas, principalmente aqui no centro-norte e norte. Sarah, muito obrigado por conversar com a gente. Então, Tracy, expectativa aí de que até terça-feira tem mais uma chuvinha. A gente vai ficar aqui na expectativa, aguardando, na esperança de que a gente vai conseguir também entrar aí entre os municípios que vão ter essa amenizada nesse calorão aqui de Teresina e de todo o Piauí. Tracy? Com certeza, viu, Rony? Recebi até mensagens aqui ao longo da sua entrada ao vivo de outros municípios que também foram agraciados com essa chuvinha. Olha que maravilha. A gente vai continuar acompanhando as informações. Muito obrigada. No mais, uma excelente semana a você e a doutora Sara Cardoso. Tá bom? Obrigada.